Eu já usei um áudio dele também. Aí acabei com o bagulho, mano. Aí do nada, fio. Fui pra casa, postei o vídeo. Mano, era tipo, na hora eu gravava, chegava em casa, juntava o vídeo e postava. Tipo, não tinha hora, tá ligado? Ah, não, vou postar meio dia. Era igual eu. Mano, do nada. Gravei o vídeo e ia pra casa postar. Mas eu não gostava de postar vários, não. Eu sempre gostava de postar pouco. Não, sim, eu também era assim. Aí postei o bagulho suave. Fechei o YouTube, pau, celular. Tô em casa de noite, mano. WhatsApp, uma par, mano. Uma par de status com o corte do vídeo, mano. Uma par. Entrei na par e os moleque me mandou na página. Puxou, cortou, raspou o meu vídeo lá. E eu não tinha nem marcado d'água na época, mano. Mano, muito comentário, mano. De quem que é o vídeo, de quem que é o vídeo, quem que é o mano. Aí, dali pra frente, o YouTube, ó, só progrediu, graças a Deus, mano. É isso, mano. Mas eu tô uns três anos já na caminhada, mano. É isso. Ô, Vipio, você tá explodando mais o que agora no YouTube? Você tá conseguindo gravar uns motovlog? Mano, eu gravo na quebrada, né? Eu gravo mais uns pião, que nem na quebrada. Todo domingo tem um pião na quebrada, mano. Mano, muita moto. Muita moto. Já viu, né, Gui? Muita moto. Já vi, já vi, já vi. É tipo 200, 300 motos no domingo, pai. Ah, pô, que que belo que é isso aí? Brasilândia, mano. Brasilândia. Ah, lá perto do Lincoln, né? Na Labruna VR, né? Isso, ali mesmo. Mano, a quebrada poca, filho. Poca, poca, poca. Nós sai, tipo, três motos. Aí, tá passando, pum, já agenta mais cinco. Maicon vai ver o como... Trezentos. Trezentos. Fala trezentos, fala trezentos. Mano, muita moto, pai. Muita moto. Eu gravo só no domingo, mano. Parça, é bom demais, né? É bom. É bom, né, parça? Nossa. E a melhor coisa que tem, mano, é você ver a quebrada inteira de moto, mano. É, mano. Os moleques progredindo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Fala aí, parça, quando você vê o moleque de foguetão, então. Puta, é da hora, mano. Mó sorrisão, parça, natural. E os moleques quando andando no bagulho? Você é louco. Tem moleque, tipo, você vê que você conhece a trajetória do moleque. Sim, sim, sim. Todo dia trampando, você vê o moleque passando pra cima e pra baixo. Sim, caralho. É o moleque que vai e lança o foguete. Você é louco, parça. Nossa, mano. Lançou o trator, filho. Parça, esse dia o moleque, ele tinha uma popzinha, lançou logo uma CB Twister das novas. Era o KM. Satisfação demais. Paguei, mano, paguei uma rajada pra ele. Falei, moleque, você é zica. É da hora, mano. Achei da hora. A molecada tem que focar nisso, né, pai? É no trampo, mano. Tem. Tipo, que infelizmente, hoje em dia tem muito bagulho errado, mano. Tem, parça, tem. Corre mesmo, sangrar, parça. É, mano. O que vem fácil, vai fácil, mano. Não vai ter jeito, parça. O que vem fácil, vai fácil, mano. Essa vida errada só tem dois bagulhos, infelizmente, mano. É cadeia, é caixão. É isso mesmo. É isso que a molecada tem que entender, mano. É isso mesmo. E o bagulho é da hora demais. Você vê o moleque que tá trampando nas entregas e lançar o bagulho. Eu vim nas entregas, mano. Ah, todos nós vim, né, parça. É o Ed também. Mano, eu acho que, mano, no papo, tipo de 100% da quebrada, da quebrada assim, que o nosso foguete, mano, 98 era motoboy, ou é? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque, mano, motoboy depois que os moleques começam a meter a cara, tipo, dá um trampo o dia inteiro, mano. Já é um bagulho que você gosta, tá trampando em cima da moto, você ainda faz um dinheirinho a mais, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. É da hora demais. E moto, ela te dá uma liberdade de você fazer um corre, né, parça? É muito rápido, né? Sim, sim. Você vai daqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E é cena rápida, mano. Que nem, tipo, pra vir pra cá de carro, demora vai uma hora. De moto, pai, é 20 minutos, 25 minutos. 25 minutos. É rápido demais, mano. E não precisa nem ser uma motona. Nada, 150, pai. É motinha de 150, filho. Isso mesmo. É. O motoca mesmo, o motoca cachorro, você vê os... Mano, é o mano que eu... Ele tá aqui, ó. Pum. Daqui a pouco ele, pum. Ainda mais quando ele fazer as entregas longe, mano. O motoca é a inspiração, mano. Cê é louco. Ele é desenrolado. O motoca tô com saudade do motoca. Eu falo pra você, mano. Vamos convidar o motoca pra vir aqui no começo do ano. Tô com saudade do motoca. Ele é desenrolado, mano. Ele é o trampo. Vai com o motoca lá, rapaziada. Faz tempo que eu não falo com ele, mas não é de... É nada, porque acho que afastou. O motoca não tá falando. É muito trampo, né, pai? É muito trampo. É trampo. Às vezes a gente não tem tempo, não, mano. É, mas o motoca, cola aí, pô. Aparece aí, meu. Ele e o Eder, mano, é uns caras que eu acompanho desde o começo, mano. E o motoca, tipo, é... Como fala? Motoca foi o primeiro motovlog que eu acompanhei. Foi a minha inspiração pra gravar vídeo. O cara, tipo, veio do nada e tem tudo que tem hoje, mano. Graças a Deus. Tipo, é a inspiração, pai. Você olha o cara e fala, mano... Do jeito que eu falo, o ouro é pros merecedor, né, mano? Entendeu, pai? É o garimpo, né, pai? Tem que garimpar. Isso mesmo. Você não vai truplicar na calçada ali e vai achar dois quilos de ouro. Isso mesmo. E nada é do dia pra noite, mano. Sempre vai... Jamais. Eu falo que nem tem uns pessoal que vinha me perguntar, né, mano, no YouTube. Eu falo, mano, se você tá entrando na intenção de esperar de um dia pro outro e ganhar dinheiro, esquece, mano.